Com a morte de Saúl e seus filhos, a ameaça que tinha mantido Davi no exílio desapareceu. O perigo que a perseguição de Saúl representava para sua vida desapareceu. Por isso, Davi teve possibilidade de voltar à sua terra em liberdade. A tribo de Judá se mostrou disposta a aceitar a liderança de Davi como rei. No entanto, assim que Davi subiu ao trono em Judá, Abner, que havia sido comandante e chefe do exército de Saúl, proclamou Esbozete, filho de Saúl, como rei, para assim manter o reino na mesma linhagem. As tribos de Israel eram leais à família de Saúl e assim o reino foi dividido por um pequeno período. Conseguir a unidade não tinha sido nada fácil e o reinado de Esbozete se enfraquecia cada vez mais, até que desapareceu completamente. Então as tribos de Israel voltaram-se para Davi, para reconhecê-lo como o seu rei. Dessa forma, Israel se reuniu em Hebron, a principal cidade de Judá, para coroar Davi como rei. Ali o cercaram e disseram, Nós somos seu osso e sua carne. Enquanto Saúl reinava, era você que levava Israel para a guerra. E fará novamente. É claro que o povo reconhecia a liderança de Davi e sua habilidade na batalha. Dessa forma, Davi fez um pacto com os anciãos do povo e foi ungido como rei pelo profeta Samuel, assim como Deus havia ordenado. Vemos como Deus tem poder sobre o governo das nações. Quando Davi quis se proteger de Saúl sob sua própria sabedoria, submergindo-se nos refúgios dos filisteus e dos inimigos de Israel, isso lhe trouxe muitas consequências. Ainda assim, Deus teve misericórdia dele e cumpriu com a promessa de que sua linhagem ocuparia o trono de Israel. Assim que Davi estabeleceu o seu reinado e os conflitos internos entre a casa de Saúl e de Davi se dissiparam, ele pôs em prática o plano de assegurar uma cidade para estabelecer a capital de seu reino. Os jebuzeus ocupavam o monte de Jerusalém e tinham certeza de que sua fortaleza era invencível, tanto que disseram a Davi, você não vai subir aqui. No entanto, Joabe foi o valente que, com seu exército, cercou e conquistou o jebus para que Davi subisse e se estabelecesse na fortaleza. E por último, o capítulo apresenta uma longa lista de homens valentes de Davi, contando brevemente as façanhas e feitos que eles realizaram com grande coragem. Israel tinha um rei de indicação divina. Aquele que tinha esperado pacientemente pelo Senhor, viu cumprida a promessa de Deus. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Deus cumpre suas promessas e propósitos na vida de cada um de nós quando confiamos em suas mãos e estamos dispostos a realizar a sua vontade, mesmo quando esse evento seja um grande desafio. Por isso, viva hoje em plena confiança no Senhor. Ótimo dia para você!